Os primeiros benefícios que eu tenho para vos mostrar são Prevenção do cancro do cólon Combate o engeomatinal Combate as náuseas Ajuda a reduzir dores e inflamações Alivia a azia É bom no combate contra a gripe e constipações Alivia as enxatecas Alivia as cólicas menstruais Ajuda na prevenção da nefropatia diabética E por fim, ajuda no tratamento do cancro do ovário Alô, alô! Hoje o vídeo é sobre benefícios do gengibre O gengibre, chamado de Dengibre officinale É usado desde a antiguidade no Médio Oriente Tem um sabor muito peculiar Ligeiramente doce, refrescante e picante A parte que nós usamos tem propriedades como Gizoma O gengibre é antinálise, antispasmódico Antifúngico, inflamatório Antiséptico, antibacteriano Antiviral E tem propriedades Antitucínio, ou seja, supressor da tosse Pode-nos fazer maravilhas para a saúde Além disso, o gengibre na água É uma boa fonte de vitaminas A, C, E, complexo B Magnésio, fósforo Tilício, sódio, ferro Zinco, cálcio E beta-caroteno Podemos consumi-lo como forma de sumo Óleo fresco, seco ou em pó É desintoxicante e melhora as funções Tanto do sistema digestivo, respiratório E também circulatório O gengibre também é um alimento conhecido como termogénico Capaz de acelerar o nosso metabolismo E favorecer a queima de gordura corporal É uma referência quando se fala de problemas de estômago Devido a combater os enzoos, os gases As indigestões As náuseas Causadas pelo tratamento do cancro E também pela perda de apetite Também auxilia na digestão de alimentos gordurosos E protege o nosso fígado Agora vamos ser um pouquinho mais específicos Auxilia na perda de peso Como acelera o metabolismo E estimula a queima de gordura corporal Os compostos 6-gingerol e 8-gingerol Presentes na raiz do gengibre Atuam aumentando a produção de calor E suor O que ajuda também no emagrecimento E na prevenção de ganhar peso Combate a azia e os gases intestinais Devem então ser consumidos de preferência Por forma de chá E ao fim de ingeridas 4 xícaras Ao longo do dia Obtém-se uma melhora nos sintomas intestinais Atuam como antioxidante e anti-inflamatório Ajudam a prevenir nas doenças Como as gripes As constipações O cancro E o crescimento precoce Uma ação anti-inflamatória Melhorando os sintomas de artrite Os musculares Doenças respiratórias Tosse, asma e ainda a bronquite Melhora as náuseas e os vómitos Ajuda a reduzir tanto uma como a outra Frequentemente Principalmente ocorrem durante a gravidez Tratamentos de quimioterapia Ou nos primeiros dias após as cirurgias O gengibre também ajuda a proteger O nosso estômago contra úlceras Porque ajuda no combate à bactéria H Principal causadora da gastrite E de úlceras estomacais Além disso também previne O aparecimento do cancro no estômago A maior parte das vezes está ligada A alterações das células provocadas pela úlcera Previne o cancro ao longo retal Devido a uma substância chamada 6-gingerol Que impede o desenvolvimento e a prolifloração Das células causadoras de cancro Ou seja, cancerígenas Nessa região do corpo Barra e intestino E por fim O gengibre é um Anti-inflamatório E analgésico natural Ajuda no tratamento de doenças inflamatórias Ou dolorosas Como a artrite Artrose Fibromialgia Ou ainda Fadiga crónica O gengibre é digestivo Ajuda a tratar más digestões Casos de gastrite Úlceras Gástrico Diarreia E funciona como um protetor estomacal Antes do consumo de bebidas alcoólicas E medicamentos O gengibre também ajuda a tratar infecções na garganta E inflamações E em casos de ruquidão Por exemplo, nos contos profissionais Eles também comem um bocadinho de gengibre A cacrilipassa Em relação às náuseas e aos vómitos Principalmente nos primeiros meses da gravidez Devido a não causar os efeitos Os bondários nem a mãe nem o bebê É muito consumido E também em doentes de tratamento de cancro Os gengibres também ajudam a prevenir os enjôos em viagem Porque traz calor Acelera o nosso metabolismo Aumenta a líbido É um afrodisíaco natural E por fim, prevendo doenças cardiovasculares Favorece a circulação Este foi o vídeo sobre os gengibres Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o vosso like Subscrevam aqui em baixo o canal E vemos no próximo vídeo Tchau!